O que é o Feirão de Móveis? Fábio, olha só, quinta loja aí, né, em Joinville. E esse mês é o mês que a gente está preparando o Fecha Mês de Janeiro aí, com ofertas imperdíveis para todo mundo. Olha, você que quer mobiliar a sua casa, precisa vir para uma das lojas do Feirão de Móveis. É o Fecha Mês e a primeira super oferta é incrível, Ronei. Isso aí, Fábio, olha só, aparador quartzo, pés em madeira com prateleiras internas por R$ 399 à vista. Este preço pode fazer parcelado também no cartão ou no crediário da loja. O cartão é até 10 vezes sem juros, o crediário da loja 60 dias para a primeira parcela e até 24 vezes. E a segunda oferta aqui no Feirão de Móveis é imbatível, vale a pena vir para cá amanhã. Olha só, roupeiro Montreal, amplo espaço interno, três portas deslizantes, acompanha espelho por R$ 899. Pode ser parcelado no cartão ou no crediário da loja e para fechar o pacote de ofertas desta semana? Olha só esse sofá aí, sofá fofão, retrátil, reclinável, com molas e percintas elásticas no assento, opções de cores de R$ 2,590 por apenas R$ 1.999, parcelado também no cartão e 10 vezes sem juros. É Feirão de Móveis, agora são cinco lojas na cidade, nós estamos aqui na 9 de março, bem no centro. O telefone da loja? 3278-3272. Vem para cá, vem para o Feirão de Móveis, porque aqui tem o Fecha Mês com ofertas incríveis! Fecha Mês, esperando por você!